Oi gente, começando mais um vlog pra vocês aqui no canal Vim aqui com a minha mãe num lugar e agora vou ir no mercado que vou comprar algumas coisas Pra poder repor em casa, que já acabou, acredita? Já acabou, mistura, essas coisas, dar não, de biscoito pra cidade já acabou, assim rápido Então vou aqui no mercado, comprar algumas coisas, então já deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal E me segue no Instagram que tá passando aqui na tela, tá bom? Hoje tá, ó, lotado de espinha Então bora lá, pra mais um vídeo Aí tem o Rio Sul aqui, onde eu tô, que é na Figueira, aqui na Figueira E tem o Rede Economia lá, lá embaixo Ó, lá embaixo Acho que eu vou no Rede Economia, né? Qual? Rede Economia Qual é a melhor? Rede Economia Tá tendo promoção boa lá? Ó, tá tendo promoção? Tá, tô de promoção, promoção boa E no Rio Sul? Ó, ó, qual tá melhor pra comprar? Prova minha, é o Rede Economia Minha mãe sabe mais, minha mãe anda indo nos mercados Vamos lá Vamos lá E tá vendendo verdura também, tem que comprar Ó, enfim, tá bonito, hein? Nem pinta, bonitinho Vamos lá no mercado Gente, tão fazendo leite condensado agora miudinho assim, ó 4h39 Aí, pegar dois sacos de leite Acho que aquele saco de leite já acabou Aquilo de dois Mas também Já acabou não, gente Ainda tem lá ainda no pote Um pouco Mas é o último, né? Preciso aqui? Café? É Acho que não Acho que não Acho que não Acho que não Ah, eu tô na minha cabeça aqui algumas coisas que eu sei que tem que comprar café Eu acho que não É Dime, minha mãe quer fazer a compra do mês Não Porque eu tô marido, eu não gosto disso aqui? De chocolate? Gosto Esse dia eu fiz Eu fiz De farinha de trigo mesmo Mas é gostoso isso daí, tá? Deixa eu ver aqui Tem uma promoção legal aqui, gente Eu, ó 1 real isso aqui Filé de tomate E... Olha o que? Filé de peito 2,97 Tá barato? Ó, 2,97 Tá barato? Tá, tá Tá em conta Tá em conta E é filé ainda? Filé de tomate Pô, isso aqui tá caro aqui, hein? Acho que 17 reais Carinha lá Acho que eu comprei por 10 na farmácia O molho é cheio aqui pra me chamar O molho é cheio aqui pra me chamar O molho é cheio É, mas eu compro, tá? Eu tô sempre compro 5,29 Pegadinho isso Duas, médias e pequenas Tá vendo? Gente, eu cheguei super cansada E aí minha mãe fritou um peixe aqui pra gente comer Que eu comprei peixe também E aí dormi Depois busquei esse belly Aí tomei banho Aí, como ficou uma bagunça aqui Ó, limpei até o fogão Olha como é que tá limpinho Aí limpei aqui a pia também, ó Tá limpinho Só tá com esse negócio Que o Nati vai fazer café agora Pra gente tomar café E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Antes da gente tomar café Comprei pão Queijo Essas coisas As coisas Tá aqui, ó Eu vou tirar da sacola Pra mostrar pra vocês Que eu comprei Algumas coisas E no congelador também As carnes Essas coisas Tá lá no congelador Tchau 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 Estou gravando você Passando café aí Três, eu acho Não? Quatro Quatro, eu acho Ah, mas aí é pra tu Tu tem que comprar Ó Comprei, gente Esse vai pra toalha Que eu gosto de fazer Bolinho em chuva Aí eu comprei Esses biscoitos aqui, ó Porque já tava assim Aqui em casa Cara, aqui O Netinho Ele é olhão Netinho e Sibeli São olhão Aí acaba as coisas rapidinho Ó Comprei esse leite maltado Esse aqui Esse biscoito, gente É muito bom É muito bom Já comprei ele por R$1,50 Tava até R$3 Se vocês verem no mercado Pode comprar Que vocês vão gostar É Se vocês gostam de biscoito amanteigado E tal Comprei dois de maisena Um desse aqui, ó E comprei um creme de carne Aí comprei Esses compridos aqui Que tava R$6,00, gente R$6,00 É, eu fui e peguei Nem acreditei, né? Aí comprei quiabo Comprei esse Coisa aqui de Quinone Tempero para carnes Tipo sazão Essa barra de chocolate Que só me dá vontade De comer chocolate Essas coisas À noite De madrugada Aí comprei Esse Essa azeitona Para fazer pastel Ou qualquer outra coisa Duas cebolas Batata É, cenoura Calma aí Alho Comprei alho Aí comprei um suco Desse aqui da fruta Pão Esse refrigerantezinho Para a Sibeli Foi R$1,70 Um da Nona Eu queria de garrafa Mas Não tinha, não Tinha, né? Acho que eu mostrei Para você Tinha Mas só que Tava muito saro E desisti Comprei banana Um camelô Dois sacos de leite, né? E dois biscoitos desse, ó Só que a Sibeli Já abriu um dele E a mesa, gente Tá queimada Porque o Nath Botou churrasqueiro Aqui em cima Vocês viram no vídeo? E queimou tudo Eu quero outra, tá? Eu já não sabia Pô, como é que eu vou imaginar Que o negócio vai A churrasqueira vai churrasqueirar O pé? Ó, ó só Derreteu tudo Derreteu tudo Olha aqui o buracão E pior que Essa Essa coisa aqui Não sai nem mais da mesa Aí, gente Agora Agora vou mostrar Na geladeira as coisas Já tá ele medindo aí Arrumando ideia Quero ver, hein? Se vai sair alguma coisa aí Próximos capítulos Próximos capítulos Mediu certinho? Mediu certinho Quero só ver Próximo vídeo? Não sei Depende Depende da agilidade Depende do Money Depende do Money Ih, meu dinheiro Sai fora Sai fora Próximo vídeo Vem novidade De mistura, gente Eu comprei carré Aí eu comprei Essa carne moída Tava no congelador Minha mãe botou Comprei duas linguiças É Filhé Acho que é filhé de peito de frango É, filhé de peito de frango Comprei um Isso aqui é peixe Minha mãe já até fritou Por isso que eu limpei o fogão Que tava Com óleo e tal É, comprei queijo Presunto Ó, um queijinho Um presunto E esse queijo minhas aqui Só que minha mãe botou no congelador E aí tá congelado Agora que eu fui ver Foi isso Esqueci de comprar salsicha Isso aqui é bom Pra botar no poste É E no pão também Não, esse daí não derrete não Derrete sim Se botar na Na poste Não Se botar na frigideira Amassar assim Derrete porque é gostosão Por isso que eu comprei Aqui ó É, você deixou né Aqui O pote também foi de ralo Tá Ele queimou Ele que queimou Fazer um queijo com presunto No chão Agora pra gente tomar café Pode dar vinte e nove Tá Valeu Vinte e nove Bora Isso assim Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto